Oi, crianças, tudo bem? Vamos lá para a nossa aula do Exoc. Hoje é a nossa aula do Exoc, que é Educação Sócio-Emocional. Está muito legal. E sabem por quê? Porque tem uma data muito importante se aproximando. Vocês sabem qual é? Qual data que está se aproximando? Que vai ser domingo agora. É o dia dos pais. Que legal! É o dia dos pais. E para isso, a professora fez uma atividade muito legal. Prestem atenção. É uma folha impressa que vocês vão ter ela aí, tá bom? Olha só, escutem só. Dia dos pais. Pai, o teu abraço apertado. Mãos firmes e sempre ao meu lado. Me dão forças para caminhar. Em sua opinião, como seria o pai perfeito? Então, aqui você vai descrever o seu pai. Então, aqui você que vai escrever como que seu pai é, tá bom? E depois que você escrever, olha só o que a profe fez. Mãs, eu preciso de uma ajudinha para terminar. E essa ajuda só posso ter de vocês. Olha só. Olha que lindo. Esse cartão, vocês vão terminá-lo para o dia dos pais. Olha só, a profe fez a frente, fez ele com uma gravatinha que é o dia do pai. Aqui a profe colocou uma mensagem para o dia do papai. E aqui é a sua mensagem. O seu carinho, o seu afeto, o que você vai querer dizer para o seu papai. Você vai escrever, vai desenhar, vai pintar, vai fazer o que você quiser. Essa parte aqui é sua para você fazer para o seu pai, tá bom? Então, você vai feitar do jeito que você quiser. Pintar, colar, o que você quiser, tá? Usar a sua imaginação para o dia do pai, tá bom? E guarda ele. Faz, não mostra para o papai. Guarda lá, bota de volta dentro do saquinho, que a profe vai mandar no saquinho. Desamarra o barbante lá. Faz, bota dentro do saquinho, amarra e guarda lá no seu quarto. Aí, no domingo de manhã, bem cedinho, você dá para ele, tá bom? Combinado? Não pode dar antes e não deixe o papai ver, tá? Esconde nele. Faz ele bem caprichadinho e depois você esconde e só dá no domingo. Tá bom? Combinado? Beijão, crianças. Fiquem com Deus.